Ela anda sonhando, não sabe o que faz Os olhos tão brilhando e não ensaia mais Tudo anseio rumo, essa sereia enlouqueceu Tem que ser pra daninha, se ela foi Ela tá tão aira igual um penteboi Deixa eu dizer, sua família não é a mesma, Ariel Era grão, então, fazendo muita água com o sol O que deu nela, então, é o que ela quer Não sei mais o que ela quer, eu vou pescar Ela só quer namorar, namorar O amor que chegou Amada, minha pena se apaixonou Namorar, minha filha, ela cresceu Namorar, quando ela chegar, meu feliz Ela está, agora que vai namorar Ela não quer me ver, nem para conversar Ela me trata como uma esponja do mar Parece que é uma mãe e ela mergulhou Fez igual camarão, alheia igual uma pedra Essa água só fez ela Agir como uma neva Só tem uma resposta A água que vai te queimou Ela te queimou Ela tá diferente A pele dela mudou Mas o que pode ser? Qualquer bag pode ser Ele cansou de brincar Ela já vai namorar Ela só vai namorar Namorar Só o filho faz um risco Ela só quer curtir Mas enquanto a peixe de sorte ela vai surgir Namorar Será que ele tem que ir embora? Namorar Será que ele tem que ir embora? Amor Vai ainda Será que ela vai casar? O casal vai aparecer Agora a Ariel vai ter que beber Essa vai já vai ser estrela É claro como a gato em pó Foi pescada pela parqueira O que se encontrou Ele se vingou Cuida Papai Não sabe Que ela vai namorar Minha 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 Minha